E aí E aí E aí E aí E aí Escazinho E aí E aí Tchau. 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 O resoluco. É. Oi. O som é, O que é que é leve aí ou ando? Um. Não, não só ela tanto, mas ela também oupeいました. Não. Isso é melhor. O outro. O outro. O outro. O outro.